Estamos descendo agora Serro Campanário Olhem a visão Olha a cordilheira dos Andes Que louco Mostar eférico O que tu achou lá de cima, Lenise? Maravilhoso, né? Uma visão de... Sem palavras Barilote Geograficamente Se assemelha um pouco Com Porto Alegre Por causa desse lago aí, claro Guardadas as proporções Ele rodeia Não chega a rodear totalmente, mas ele cerca Boa parte da cidade É o lago Manuauapi Proveniente da gelo derretido Então Até mais